Um dos destaques da sessão Câmara desta terça-feira foi a posse do vereador Cláudio Vinícius do PDT. Cláudio estava na lista de suplentes e entrou no lugar de Marcelo Motorista, que teve o seu mandato cassado, pois mudou de partido. Cláudio Vinícius se emocionou em seu discurso de posse e prometeu realizar o melhor trabalho, sempre sendo fiel ao seu partido. Após a sessão Câmara, o novo vereador conversou com a nossa equipe. Cláudio Vinícius Os vereadores deram as boas-vindas ao novo colega de trabalho e o parabenizaram. Lembraram ainda de Marcelo Motorista, frisando os momentos importantes do vereador na casa. A sessão plenária foi marcada por discussões. O motivo foram notícias de jornais citando a candidatura dos novos prefeitos. Alguns vereadores disseram que é preciso ter ética e dignidade e cuidado ao falar de terceiros. Outro assunto abordado foi em relação aos imóveis do Vale do Cuiabá. As pessoas do bairro estão prestes a perder suas casas e, como foi dito na sessão, o imóvel que o governo quer dar não será digno. Alguns vereadores concordaram, dizendo ainda que a resposta em relação ao Vale do Cuiabá está sendo lenta. O emplacamento dos ônibus também foi discutido na sessão plenária desta tarde. Afirmaram que os veículos têm nota fiscal de outro município. Por isso, têm que ser emplacados primeiro onde foram comprados. E a falta de placas é um perigo para a população. Pois, segundo vereadores, se os carros estão sem emplacamento, logo também não tem seguro. E questionaram. No caso de acidentes, quem irá responder pelo ocorrido?